Olá, essa é nossa aula de química sobre compostos orgânicos, reconhecendo as funções orgânicas contendo oxigênio, suas propriedades e aplicações no cotidiano. Essa aula é para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Daniela e essa é a nossa vigésima aula. Bem, a química que estuda os compostos orgânicos com o oxigênio, nós temos aqui as funções oxigenadas. Com esse exemplo aqui nós temos álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, anidrido, cloreto de ácido, sal orgânico e éter. Bem, como vocês podem observar aqui no grupo funcional, a semelhança entre todos eles é a presença do oxigênio. E aqui nós temos a fórmula geral com o exemplo de algum, de alguma dessas funções, como um álcool, o radical R é o carbono, que pode ser variado, quantidade de carbonos. E existe a neuromática, que é o fenol, as carbonilas, que nós vamos trabalhar também. E aqui nós temos exemplos de como é que essas, esses compostos orgânicos, eles podem se apresentar. Bem, compostos orgânicos contêm oxigênio, eles contêm carbono, geralmente, hidrogênio e oxigênio. Dentre eles nós vamos abordar o fenol, o álcool, o acetono, o ácido carboxílico, o éter e o éster. Aqui como nós vemos na imagem, pessoal, aqui nós temos a questão do amendoim, da canela, do limão, que eles têm aromas, né, essências que vêm de aldeídos, que são compostos orgânicos, fazem parte dos compostos orgânicos. Aqui nós temos a acetona, que no caso é um solvente de esmalte de unha, bastante conhecido. Nós temos aqui o vinagre, que é o ácido etanóico, também os queijos que derivam também de ácido, dependendo do tipo de, do tipo de queijo também, depende também muito da sua acidez. Como exemplo do cachorro aqui nessa imagem, ele tem a capacidade, pessoal, de identificar o seu dono através do odor, principalmente de ácidos carboxílicos, que são liberados pelos seres humanos. Então aqui nós temos o exemplo de um álcool, nós temos o exemplo da hidroxila, que faz parte dos compostos orgânicos. E exemplo aqui de uma ligação entre carbonos, que o oxigênio pode fazer, nós temos também a ligação aqui de uma carbonila. E nós temos outro exemplo, que é o conhecido formol, que é o metanal, que tem uma carbonila. Nós temos o ácido carboxílico aqui dessa imagem, que também é um ácido que está presente nas formigas, né, que é uma forma de defesa. E nós temos os estres, que tem aromatizantes, que são usados na composição de balas e doces. Em seguida, nós temos aqui o exemplo de alguns estres naturais, encontrados na laranja, abacaxi, e os artificiais, que são colocados também nos esmaltes. Bem, outro exemplo de composto orgânico é o que tem, que tem nitrogênio aqui, ó, gente. É um composto orgânico, ele tem essas carbonilas aqui, que é para a produção do jeans, da roupa jeans, aquela coloração azulada. Outro exemplo que nós temos aqui é a questão da nossa alimentação também, panetone, que tem álcool, que é para a formação do panetone, exemplo de um álcool aqui. E o vinagre também, que no caso é utilizado também na alimentação, o ácido etanoico, que tem a carbonila, e aqui você vê uma hidroxila, e aqui uma hidroxila mais uma dupla O, que é essa carbonila aqui, que você pode observar. Como exemplo de estres, a gente tem exemplo de alguns que são usados principalmente na formação de produtos, né, alimentícios, que tem essências, que podem ser formadas através, com o aroma, o cheiro da maçã, da banana, principalmente produtos industrializados, como o cheiro da laranja, o aroma de abacaxi, morango, são estres aromáticos sintéticos, né, favorizantes, que são artificiais, que são produzidos principalmente para colocar em balas, como é o exemplo. Bem, aqui nesse fluxograma, aqui nesse mapa conceitual, gente, nós temos o conhecimento de funções oxigenadas, e dentre elas nós temos aqui um álcool, com a hidroxila, esse Rzinho, quer dizer carbono, logo em seguida nós temos aqui o ácido carboxílico, que tem, ele é sempre no final da cadeia orgânica, ele sempre vai se encontrar no final, que é uma carbonila com dupla O, e uma hidroxila. Do outro lado nós temos aqui um, sais orgânicos, que são com esse formato, geralmente esse daqui é o carbono, que pode ter uma infinidade de carbonos aí, e aqui nós temos um metal, que pode ser diversos tipos de metais que podem ser formados, geralmente é uma reação de ácido que vai formar esse sal. E nós temos o fenol, que é o anel aromático mais a hidroxila, nós temos o éter, que é dupla, aliás, perdão, entre dois carbonos, né? Olha só, o oxigênio ele fica entre dois carbonos, nós temos aqui outro exemplo, o éster, a diferença do éter para o éster é que aqui tem dois oxigênios, oxigênios, e aqui só tem um. Exemplo do oenol, que é, parece um álcool, ele tem uma hidroxila, cetona, também, que é uma dupla O, que é a carbonila, e o aldeído também, que ele parece um pouco com o ácido carboxílico, a diferença é que só tem um oxigênio. E também ele fica na extremidade da cadeia. Bem, pessoal, basicamente das funções oxigenadas, nós temos o álcool, que tem hidroxila, fenol, que tem o anel aromático mais a hidroxila, o éter, que tem o oxigênio entre carbonos, nós temos o aldeído, que vai ficar sempre no final da cadeia, ou no início dela, que tem essa carbonila aqui, e nós temos a cetona, que vai ficar sempre no meio. Em seguida, nós temos o ácido carboxílico, com dois oxigênios também, que fica no final, nós temos o éster, que tem dois oxigênios, uma carbonila mais um oxigênio entre carbonos. Logo em seguida, nós temos o anidrido também, que é outro tipo de função oxigenada. E nós temos o cloreto de ácido, também ele é usado através de uma reação, onde vai ocorrer a troca com o aleto orgânico. Bem, pessoal, basicamente, observando esse outro mapa conceitual, nós temos com a carbonila, que é ligações simples e uma dupla, então nós temos o aldeído, com essa formação no final, sais de ácidos carboxílicos, né, que vocês podem observar, a cetona também, que vocês podem observar, os anidridos, os ésteres, amida e ácidos carboxílicos. Qual é a semelhança entre todos eles? É que eles têm uma carbonila, que é uma dupla O. Basicamente, o álcool, ele pode ser, como a gente já sabe, ele tem uma hidroxila, uma cadeia geralmente pode ser aberta ou fechada, dependendo se for aromático, é um fenol. Então, aqui pode ser um álcool primário, que está ligado ao primeiro carbono primário, álcool secundário, que o carbono, ele é secundário, né, ele é ligado a dois carbonos e álcool terciário, como esse exemplo aqui. O fenol, como vocês já sabem, ele tem hidroxila mais o anel aromático, nós temos o monofenol, o difenol, o trifenol aqui embaixo, vocês podem ver. O aldeído, como você sabe, ele tem o quê, gente? Ele tem uma carbonila no final aqui, essa carbonila, ela vai estar presente. E a acetona, como você já sabe, vai ter a carbonila no meio. O ácido carboxílico vai ter carbonila no final, hidroxila mais dupla O. E nós temos o éter, que tem o oxigênio entre carbonos, pode ser uma cadeia fechada e uma cadeia aberta, mista, né? E também nós temos os ésteres, lembra? Éter é um, éster são dois. Você pode observar que aqui tem dupla, né? Vamos exercitar agora o que você já aprendeu. Então, questão do Enem de 2012. A produção mundial de alimentos poderia ser reduzida a 40% da atual, sem aplicação de controle sobre as fragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais, subterrâneas, atmosfera e também alimentos, né? Os bioperticidas, tais como piretrina e a caronopilina, tem sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então, ele vai mostrar aqui a primeira estrutura e logo aqui a segunda estrutura. Indique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois bioperticidas apresentados. Bem, pessoal, ele vai fazer uma comparação entre essa cadeia e essa. E o ideal, quando vocês forem fazer uma prova de Enem, é saber qual é a pergunta base da questão para vocês responderem. E a pergunta base, pessoal, é essa. Qual a função orgânica presente simultaneamente, tanto nessa cadeia quanto nessa cadeia aqui? E agora? Tem que analisar as estruturas, né? Então, a gente vai ver o que tem de semelhante entre as cadeias. Aqui nós vemos uma carbonila dupla O e outra carbonila dupla O. Esses são semelhantes, né? Essas substâncias mais S têm essas semelhanças. E a segunda é, olha, dois oxigênios, uma carbonila com dois oxigênios entre carbonos, né? E aqui também. Então, a alternativa, pessoal, é a letra... Você lembra que se você olhar nos grupos funcionais, você vai ver que é uma cetona, essa parte vermelha é cetona, e essa parte em azul é um éster. Lembra que éster tem dois oxigênios. E para a próxima questão, para finalizar, na indústria de perfumaria, alimentos aromáticos e sabor são propriedades fundamentais. Flores, frutas apresentam comumente estres e cetona em suas construções. Em geral, em qual das afirmativas abaixo, respectivamente, aparecem essas funções orgânicas? Vamos lá, pessoal. O importante é saber o que eles querem na questão. Então, ele está falando que ele quer, respectivamente, é na mesma ordem. Ele quer um ésteres e uma cetona na mesma ordem. E a nossa alternativa correta, gente, qual é? É, avaliando as alternativas. Bem, a alternativa correta, pessoal, se você perceber, observando a função orgânica, você vai ver que a alternativa é a letra D. No mais, pessoal, até a nossa próxima aula e acesse a plataforma Eduque. No mais, pessoal, até a nossa próxima aula e acesse a plataforma Eduque.